A União Europeia terminou a sétima ronda de negociações para chegar a um acordo chamado Comércio e Investimento de Parceria Transatlântica com os Estados Unidos. Um número crescente de críticos na América e na Europa têm levantado dúvidas quanto ao verdadeiro interesse deste plano, denunciando que os negócios irão favorecer as empresas através da desregulamentação de tudo. Ouvimos a preocupação de que as negociações não devem exigir a privatização dos serviços públicos, tais como água, educação, cuidados de saúde nacional. Congratulamos-nos com a oportunidade de confirmar que os Estados Unidos não incluem essas disposições nos seus acordos comerciais. Também o seu homólogo da União Europeia, Inácio Garcia Barcero, rejeitou as críticas de que o TIP iria criar um novo ambiente económico com padrões industriais e agrícolas muito baixos. Nada vai ser feito que possa diminuir ou pôr em causa a proteção do ambiente, a saúde, a segurança, os consumidores, a privacidade dos dados ou mesmo qualquer outro aspecto da vida pública. No entanto, em Washington, o correspondente da Euronews explica que os principais negociadores também abordaram a questão controversa da transparência, embora não de forma convincente. as palestras foram realizadas em segredo, apenas o mínimo de informação foi dado à imprensa e ninguém estava disposto a dizer quanto tempo vão ainda durar as negociações e aquilo que nos espera. Euronews, Washington.